Oi, 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 gente! Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de onde você tá me vendo. E hoje vamos gravar um vídeo de um lugar um pouquinho diferente. Aliás, se você me segue no Instagram, você já viu esse lugar aqui algumas vezes. Então, vou deixar o meu arroba por aqui e segue lá no Instagram, porque ali tem um pouquinho mais do meu dia a dia, da minha vida aqui na Irlanda. Se você tá chegando por aqui agora, o meu nome é Lê e eu conto um pouquinho da minha vida aqui por Dublin e um pouquinho das minhas viagens, coisas que eu gosto pelo mundo e por aí vai. E hoje eu vim falar sobre um assunto que, desde que a gente chegou aqui em Dublin, ele é assim... Todo mundo fala disso com a gente. É a tal da água da Irlanda. A água da Irlanda é potável? A água da Irlanda não é potável. Dá pra beber água da torneira? Não dá pra beber água da torneira? Compre água mineral? Não compre água mineral? O que eu faço com a água daqui? E eu vou te contar o que você faz com a água daqui. Não, você não bebe a água da torneira. Na verdade, a maioria dos intercambistas, como a gente, como quando a gente chegou aqui em beber intercambista também, o que a gente fazia? Beber a água da torneira. Porque a gente chega aqui, país da Europa, dizem que a água daqui é potável e muita gente bebe a água da torneira. E o que acontece? Primeiro que acontecem coisas muito estranhas com você. A sua barriga vai fazer barulhos inimagináveis. Eu juro pra você, pelos primeiros... Quer dizer, disseram pra mim que ia parar nos primeiros três ou quatro meses. A minha nunca parou. Nunca parou. Fica aquele burburinho, aquele barulho. Parece que a sua barriga está conversando com você o dia inteiro. E você passa umas vergonhas. Eu lembro que tinha dias que eu estava, por exemplo, na aula do meu inglês, lá, quietinha, aquele silêncio, a professora falando. E, de repente, aquele barulho como se tivesse algum ser vivo dentro de você. Isso acontece por quê? Por conta da água, gente. Descobri que é por conta da água da torneira. E, assim, a maioria das pessoas que moram aqui em Dublin mesmo, na capital, bebem água da torneira. Mas isso não é indicado, inclusive, pela área da saúde aqui da Irlanda e pelo Irish Water, que é o setor que cuida da água daqui da Irlanda. Eles não indicam você beber água da torneira. Então, não beba. E eu já estou aqui. Há quanto tempo eu estou aqui? Quanto tempo a gente está aqui, amor? Dois anos vai fazer? Dois anos vai fazer que a gente está aqui. E faz, acho que, uns seis meses, por aí, que a gente resolveu exprimir uma água da torneira. Porque, primeiro, a gente bebia. Aí, a gente resolveu parar de beber e comprar... Ah, não. Foi ao contrário. Primeiro, a gente tomava água mineral. Porque todo mundo falava desses barulhos na barriga e tudo. Então, a gente resolveu tomar água mineral. Depois disso, a gente resolveu que não queria mais comprar água mineral e vamos beber da torneira, porque todo mundo bebe mesmo. Então, não deve ter problema. E ficamos, acho que, sei lá, um ano tomando água da torneira. E aí, a gente foi pesquisando, fui vendo o que acontecia, como que era a água daqui, como funcionava o setor de tratamento e tudo mais. Descobrimos que, realmente, não era uma boa ideia tomar água da torneira direto. Por alguns motivos. Uma aqui. Quando a gente chega aqui na Europa, a gente escuta muito falar sobre água dura. Aqui da Irlanda não é tanto, mas tem sim. Eles chamam de água dura porque ela tem muitos minerais, realmente calcário, na composição, por conta da formação da terra aqui, né? Então, essa água vem com esse calcário que tem na terra e você bebe essa aguinha com calcário. Então, isso não faz bem pra gente com o tempo. Inclusive, não faz bem pra um monte de coisa. Você vai ver que, às vezes, o seu cabelinho vai cair. A unha fica um pouco mais fraca também. A minha unha aqui, gente, é um terror. Ela quebra muito no Brasil. Ela era super bonitinha. Eu fazia uma vez por semana, pintava aqui. O esmalte não dura dois dias. Então, isso é um problema. E ela quebra porque ela fica mais fraca. E é isso. Tem gente que diz que sente na pele, a pele mais ressecada também. E algumas outras coisas podem acontecer. E aí, eu fui atrás, eu falei também, a gente descobriu que muita gente usava filtros. Tem alguns que você consegue encaixar na própria torneira pra ela já vir ali filtrada e você tudo que fizer, fizer com essa água filtrada. Tem, inclusive, um filtro de chuveiro que você encaixa no chuveiro e ele já filtra água pra você tomar o seu banho e não ficar com aquele excesso de calcário no seu cabelo. Eu vi, inclusive, que tem shampoos que são detox. Que eles tiram esse excesso de calcário que fica aqui, ó, no couro cabelo do desenho. Tem um da L'Oreal, inclusive. Se vocês quiserem testar por aí. E a gente resolveu pra uma versão mais simples. Nós temos um filtro, que é esse daqui, ó. Nosso filtrinho. Ele é da marca Brita e o modelo desse daqui é o... Como era o modelo? Marela. Marela. Ajuda dos universitários. Marela. E ele é super simples. Você abre aqui, bota a água aqui dentro. Ele vai pra esse primeiro recipiente, vai passar pelo filtro, que é só esse pequenininho branquinho que tá aqui dentro. E vai encher o refil todinho aqui com água filtrada. E é daqui que a gente bebe a água hoje em dia. E assim, gente, não temos mais barulhos na barriga, tá? Parou? Desde que a gente começou a usar o filtrinho, acabou o barulhinho na barriga. Então, solução eficiente. Aí, é legal porque, assim, ele tem um visorzinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Dá pra ver direitinho se está focando. Mas ele tem um visor aqui que vai te falando a validade desse filtrinho. Porque isso aqui não é eterno, né? A gente tem que trocar. Dura mais ou menos um mês, um mês e meio nosso. Você vai vendo aqui que as linhazinhas desse contadorzinho aqui vai diminuindo. E é pela quantidade de usos. Quanto mais rápido você... Quanto filtra, quanto mais água você bebe por dia, mais rápido você vai ter que trocar o filtro aqui dentro. Nós compramos ele na Amazon. Ele vem junto com filtrinhos no começo. É esse pacotinho aqui, ó. Tá vendo que dá pra ver o nome certinho dele. E essa daqui é a caixa com os filtrinhos. Eu só não vou abrir porque a gente não vai trocar agora. Mas é aquele branquinho que tá ali dentro. Dá pra vocês verem. A primeira vez que você compra ele, eu vi que tem um kit na Amazon que vem com seis unidades dessa. E o filtrinho desse tamanho custa mais ou menos uns 32 euros por aí. Eu vi que tava em pounds o preço, tava 29. Mais ou menos essa conta. E os filtrinhos a gente compra depois separado na Amazon também. Tem por aqui, por Dublin? Tem. Mas é mais caro. Eu já vi no Tesco. Vi na Boots, na farmácia daqui. Mas comprei na Amazon que é um pouco mais barato. Outra coisa que eu achei importante comentar. Eu tava pesquisando e assim, não é só essa tal de água dura com calcário que faz mal pra gente. Vou pegar a minha cola aqui porque eu não vou lembrar o nome das substâncias. Mas esse filtrinho aqui, da Brita, que a gente comprou, ele vai filtrar contra calcário, metais como chumbo e cobre. E ele vai tirar clório e outras substâncias que afetam o sabor da água. Então a gente sentiu sim diferença depois que a gente começou a usar o filtro. No gosto mesmo da água. Ela fica mais... Eu não sei, em gosto. Posso dizer assim? Sem gosto. Mais água. Normal que a gente tá acostumado no dia a dia. Então é bom pra gente tomar. Uma outra coisa que eu não sei se ele filtra, mas é bem importante a gente saber que isso existe também. A água daqui da Irlanda, ela é tratada com floreto. E eu vi que isso é uma substância, na verdade, bem tóxica. Se a gente for consumindo por muito tempo, ela pode fazer mal pros dentes da gente. Então não é bom tomar água da torneira. Tem até uma campanha que eles estão tentando trocar a forma que eles tratam a água pra isso ficar um pouco mais... Menos prejudicial, né? A nossa saúde. E tentar usar uma outra substância que não seja o floreto. Certo? E é isso, gente. Que eu vim contar pra vocês hoje. Um vídeo rapidinho. Só pra te contar a verdade sobre a água aqui de Dublin e da Irlanda. E se você não foi inscrito aqui no canal, não se esquece de se inscrever. Deixar o seu like, que isso ajuda super a divulgar por aqui. Quanto mais curtidas a gente tem inscritos, mais o YouTube divulga o nosso trabalho. Tá bom? Então um beijo pra você. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho